Um pré-jogo diferente e nem parece ser uma final de campeonato, os jogadores das duas equipes reunidos, escutando uma só voz. E aqui os machões só escutam mesmo, quem fala é ela, Zilma da Silva, coordenadora do projeto Extra Uni de Abel Figueiredo. O extra sem treinador, sem treino, todo bagunçado, conseguiu com esforço próprio chegar na final. Isso porque as duas equipes que chegaram à final são do mesmo projeto, sinal de que vale a pena ser organizado. Quem diria, entre 11 equipes que iniciaram a competição, os dois times que fazem parte do mesmo projeto chegaram à final. Eu me sinto orgulhosa, né, porque assim, a gente tem um trabalho voluntário, social, e ver duas equipes de um projeto que surgiu há nove anos chegar na final é motivo de orgulho, né, e a gente sente isso, né, o gosto, o prazer dos atletas jogando. Para mim, é só orgulho por ser mulher e por estar na liderança de dois times de futsal. O projeto já existe há quase uma década e funciona através de incentivos que vêm da comunidade. O projeto, ele tem um caráter social, então assim, a gente sobrevive há nove anos de doações. Então, o projeto, ele existe pela comunidade. Então, a comunidade é o nosso grande apoiador. Eles que nos incentivam com material esportivo, né, com a merenda para as crianças, então tudo isso é fruto de doação da comunidade. Na formação para o hino nacional, os jogadores foram apresentados individualmente. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado, o rei tumbante. E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Era um projeto social, na verdade, né, onde o Extra Uni foi o pioneiro, né, os alunos pioneiros. Os adultos, eles são estruturos desses garotos que estão surgindo agora. Então, ver os dois se enfrentando agora numa final dessa aqui é prazeroso. Eu faço parte desse grupo como voluntário. Então, ver, eu fico muito feliz. Lógico que qualquer um que viesse seria bom. As duas equipes mostraram o futsal que sabem jogar e eles estão aqui por mérito. Depois, a bola rolou para a grande final do Campeonato Municipal de Futsal de Abel Figueiredo, entre o time do Extra Uni e o ADCON. Um jogo muito pegado, com faltas duras. Mas o Extra Uni logo inaugurou o placar. Erlon aproveitando o gol praticamente vazio. 1 a 0 o Extra Uni. O time continuava buscando o gol, até que depois desse chute de longe de Warless, a bola vai no cantinho. 2 a 0. A torcida acompanhava atentamente a partida e vibrava cada lance que levava perigo aos goleiros. No segundo tempo, o ADCON buscava diminuir o placar. E até que conseguiu, nesse gol do atleta Gesiel. 2 a 1. Mas o ADCON ainda tomaria o terceiro gol, selando de vez o título para o Extra Uni, que sagrou-se campeão municipal de futsal de Abel Figueiredo em 2018. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas é isso. Não deixamos a desejar, erramos muito gol. Foi um grande jogo. Eu só quero agradecer o time. E vamos crescer muito na vida ainda. Esse ano vamos melhorar muito. E com a derrota também se aprende, né? Com a derrota, serve como aprendizado. Mas para a Zilma, nessa final não cabe a palavra derrota, pois a comemoração foi inevitável. O bom de ter duas equipes na final é isso, né? Que de um jeito ou de outro a gente vai comemorar e vai confraternizar com as duas equipes, com certeza. A comemoração de Anjos!